Te adoro tanto Teu carinho É o meu caminho É o meu altar Te conheci, meu bem Tão gentil, tão doce Pensei que fosse Só pra te adorar Mas tão surpreso Eu fiquei querida Teu corpo tem vida Gosta de amar Te adoro tanto Mulher querida Por toda vida Eu vou te amar Teu beijo E o teu carinho É o meu caminho E o meu altar Às vezes penso Que vou ficar louco De tanto amar teu corpo De tanto te adorar Esse teu jeito Tão gentil, tão doce Me inibe um pouco Me faz delirar Te adoro tanto Mulher querida Por toda vida Eu vou te amar Teu beijo E o teu carinho É o meu caminho E o meu altar É o meu caminho E o meu altar Pois eu nasci Pra te adorar E eu nasci Pra te adorar E eu nasci Pra te adorar Te adoramo Te adoro como não tem á gal black A CIDADE NO BRASIL